Música Bom dia, está no ar mais uma teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Hoje vamos falar sobre o processo de elaboração do marco de referência da educação alimentar e nutricional para as políticas públicas. Uma parceria do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Bom, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação também participam deste processo, juntamente com a sociedade civil e as universidades. Trataremos um pouco do histórico deste termo nas políticas públicas e as propostas dos respectivos setores sobre esse tema. Além disso, vamos conhecer uma experiência local do Distrito Federal. Para essa discussão, convidamos então neste primeiro bloco os representantes dos ministérios envolvidos e vamos conversar agora com a Coordenadora-Geral de Educação Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrícia Chaves Gentili, e a professora doutora da Universidade de Brasília, ONB, Elisabeta Racine. Desculpa, Elisabeta Racine. E você que nos assiste pode participar enviando as suas perguntas pelos telefones 6137994547854815493 ou então mandar o seu e-mail para o endereço eletrônico tele.mds.gov.br. As perguntas serão respondidas por nossos convidados nos dois últimos blocos do programa. Bom, vamos então à nossa conversa nesse primeiro bloco. Começando com você, Patrícia. Bom dia. Bom, primeiro, para você explicar para a gente como e por que se iniciou este processo de organização de um marco de referência de educação alimentar nas políticas públicas? Então, bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer a oportunidade de a gente estar divulgando um pouco essa experiência e ao mesmo tempo chamando a todos para estarem participando desse processo. A construção do marco de referência vem sendo conduzida desde o ano passado com o objetivo de promover um campo comum de reflexão e orientação das práticas de educação alimentar e nutricional que acontecem atualmente como uma ação pública. Então, ao mesmo tempo que a educação alimentar e nutricional é estratégica para a adoção de hábitos alimentares saudáveis, para a promoção da alimentação adequada e saudável, existe uma... o seu campo de atuação não está claramente definido. Existe uma diversidade enorme de abordagens conceituais, de metodologias. não existe uma... tem pouca visibilidade nas práticas que acontecem. Então, muito por esse motivo, a gente vem, desde o ano passado, pensando no que seria, então, um marco de referência para reorientar as ações de educação alimentar e nutricional para as políticas públicas. Então, ano passado formou-se um grupo de trabalho composto pelo Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a Associação Brasileira de Nutricionistas, o Conselho Federal de Nutrição também, e a Universidade, com a representação da Universidade de Brasília, formou-se esse grupo condutor desse processo de elaboração do marco. Iniciou-se... os subsídios, as bases desse marco foram lançadas no ano passado no encontro, que aconteceu em novembro, aqui em Brasília, com a participação de 170 pessoas que representaram os setores da educação, da saúde, da assistência social de segurança alimentar e nutricional, além de universidade, sociedade civil, pessoas que estão em postos de trabalho estratégico, tanto no nível do estado, tanto no nível do município, e que lançaram o que seriam essas bases desse marco. Depois disso, tivemos mais duas rodadas presenciais, com uma primeira, uma segunda rodada, que foi na quarta conferência de segurança alimentar e nutricional, que aconteceu em novembro. Tivemos uma ótima participação de pessoas que estão na base, teve participação de agricultor familiar, participação de agentes comunitários de saúde, pessoas que lidam diretamente com a comunidade, e mais recentemente, no Congresso Mundial de Nutrição, no Rio de Janeiro, agora em abril, nós finalizamos esse processo de escuta, de momentos presenciais, e agora a gente vai entrar numa fase, que é uma fase também importantíssima, que é de consulta pública, que entra ao ar agora, do dia 5 ao dia 30 de junho, e que a gente está aqui, divulgando e pedindo a participação de toda a população e das pessoas dos setores interessados no tema. Professora Elisabetta, bom dia. Na verdade, eu tenho três perguntas em uma, mas fique à vontade, na sequência, que acha melhor para responder. Primeiro, eu queria saber qual é a importância de desenvolver essas ações, em relação a essa questão da educação alimentar e nutricional. A segunda, como é que se dá esse envolvimento, tanto da sociedade civil, quanto das universidades, nesse processo. E terceiro, eu queria que a senhora falasse um pouquinho em relação ao marco, a importância desse marco, para as políticas públicas. Então, vamos lá. Primeiramente, em relação à importância, né, da questão da educação alimentar e nutricional. Eu acho que qualquer pessoa hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, está o tempo todo lidando com questões alimentares e as consequências da qualidade da alimentação. Ou seja, as consequências a nível do indivíduo, né, as consequências na saúde, etc., como da sociedade como um todo. Só a gente assistir à TV ou ir numa banca de revista, que a gente vê a quantidade de informações e de reportagens relacionadas ao tema. Quer dizer, o mundo hoje está engordando, está adoecendo por causa da má qualidade da alimentação. Então, as questões relacionadas à educação alimentar e nutricional ganham uma importância muito grande para prevenir e promover a saúde, prevenir as doenças e promover a saúde. É importante a gente ter claro que a educação alimentar e nutricional, ela deve ocorrer desde o início da vida. Durante a gestação, a mulher tem uma qualidade alimentar boa, para que ela tenha um bom desenvolvimento, tanto ela dentro da gestação, quanto a criança. E também a amamentação é a primeira prática de educação alimentar e nutricional. Quer dizer, quando essa mulher vai ao centro de saúde ou recebe a visita de uma equipe de saúde da família para cuidar do seu processo gestacional, e ela recebe informações, é valorizada a prática da amamentação, isso já é educação alimentar e nutricional. A partir dos seis meses, quando a criança já não recebe exclusivamente leite materno e começa a receber, em uma sequência, alimentação já, frutas, etc., vegetais, isso também é educação alimentar e nutricional. E o que a gente vê é que se for num processo sem uma orientação, sem um apoio dos profissionais, o que acontece, na verdade, é uma introdução precoce de alimentos não saudáveis. Então, os dados, por exemplo, do Ministério da Saúde, que tem um sistema de vigilância alimentar e nutricional, que pega algumas informações sobre o que bebês muito pequenos estão recebendo, já começam a receber sucos de fruta artificial, biscoitos, etc. Isso tem consequências muito sérias para a saúde atual do bebê e também futura. Isso desenvolve não só a obesidade, coisa que a gente está vendo, por exemplo, bebês, crianças muito jovens já com sobrepeso, com excesso de peso, mas também desenvolve processos alérgicos, etc. Então, a educação alimentar e nutricional, a primeira coisa que a gente precisa perceber é que ela tem que estar presente ao longo de toda a vida. Cada fase da vida, ela tem um aspecto, ela tem um papel, mas quanto mais precocemente a gente estabelecer hábitos alimentares saudáveis, amplos, variados, baseados em alimentos in natura, alimentos o quão mais integrais possível, etc., melhor vai ser a qualidade da alimentação e, consequentemente, da saúde. Em relação ao marco em si, como a Patrícia já mencionou, existe uma variedade enorme de ações que são feitas em várias áreas, tanto ligadas às políticas públicas, mas também da sociedade civil, ligada a práticas alimentares. Então, é importante e nunca houve nenhuma referência comum que esses setores ou essas entidades pudessem seguir. Porque, como é um tema muito popular, vamos dizer assim, todo mundo é meio professor e doutor no tema, né? E muitas vezes existem muitos mitos em relação à questão da alimentação, como se um alimento ou outro fosse fazer a grande mudança. Na verdade, a alimentação é um conjunto, né? Não existe esse alimento milagroso ou aquele. Mas as pessoas estão muito ligadas a encontrar uma solução mágica, única, que resolva todos os problemas. Não tem. Na verdade, a alimentação é um conjunto de alimentos, é variado, etc. Então, o marco serve para dar uma referência, né? Para as pessoas que quiserem, os setores, olharem para ele e poderem organizar suas ações segundo esse mesmo parâmetro. E a sociedade civil e a universidade já estão participando, né? Esses momentos presenciais que foram citados pela Patrícia já são momentos de participação, onde houveram representantes de muitas universidades, tanto públicas quanto privadas, diferentes setores da sociedade civil. E agora, nessa nova fase, que vai haver uma consulta pública ampla, aberta, todas as pessoas físicas ou grupos de pesquisa ou entidades da sociedade civil podem acessar o documento e mandarem suas sugestões, suas contribuições. Bom, Patrícia, cabe ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome a responsabilidade de implementar essas ações de educação alimentar e nutricional. Que ações são essas, especificamente? E como elas têm sido desenhadas visando qual público? Que público é esse? Então, o público de atenção do Ministério do Desenvolvimento Social é o público, é uma população mais vulnerabilizada, né? Seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista social. A gente tem aí um programa lançado, que é o Plano Brasil Sem Miséria, que é um plano voltado para as famílias, enfim, para as pessoas extremamente pobres. Temos aí 17 milhões de pessoas que estão tendo um alvo, né? Sendo um alvo de atenção por parte do governo federal como um todo. Basicamente em três linhas de atuação, que é garantia de renda mínima, acesso aos serviços, inclusão produtiva, né? E agora, mais recentemente, o Brasil Carinhoso, que é uma estratégia com um olhar para essas famílias, principalmente para as crianças de 0 a 6 anos, que em torno aí de 2,7 milhões de crianças, né? Então, podemos dizer que o nosso desafio é implementar as ações de educação alimentar e nutricional de forma transversal, intersetorial, principalmente para esse público, acoplando as ações que já existem, por exemplo, o programa Bolsa Família, né? E assim por diante, as ações que os outros setores desenvolvem, né? Então, esse é o nosso público. Historicamente, no MDS, as ações de educação alimentar e nutricional eram implementadas muito no sentido de promover projetos locais no nível do estado e do município, né? Então, ao longo desses últimos anos, nós instigamos os estados, por meio de editais públicos, a entrarem com projetos de diferentes realidades. Então, a gente financiou projetos de diferentes realidades, projetos bem interessantes, projetos voltados para a população, comunidades quilombolas, para indígenas, para deficientes visíveis. Projetos bem específicos mesmo, de acordo com a realidade da população. Exatamente. Então, esse foi o nosso histórico, né? E a gente agora está num processo de avaliação disso, né? Tivemos dois grandes projetos bem interessantes que também serviram de... Estão servindo de estudo para a gente, para reorientar as nossas ações. Um projeto chamado Programa Criança Saudável Educação 10, que foi uma parceria com a Editora Globo e que também foi bem interessante, porque a gente atingiu em torno de 140 mil escolas, 17 milhões de crianças, que era... a gente propunha as revistinhas em quadrinho, com o personagem do Monteiro Lobato, né? Que todas as crianças, enfim, gostam. E junto com o caderno do professor, era encaminhado para as escolas também com a parceria do MEC. Foi um projeto bem interessante, tiveram resultados bem interessantes, positivos, mas o que a gente visualizou é que um projeto dessa natureza tem que vir acoplado de ações mais estruturantes no ambiente escolar. Não adianta um movimento desse isolado, né? Você tem que pensar projeto político-pedagógico na escola, você tem que pensar no ambiente escolar mais favorável para os hábitos e práticas alimentares, como, por exemplo, discutir o comércio de alimento na escola, né? Teve um outro projeto que foi... Minha parceria com o SESI, que é o projeto Cozinha Brasil. Muito, muito interessante. É uma tecnologia social lançada aqui no Brasil, que já foi exportada, que é... você tem caminhões, né? Com cozinhas e você vai fazendo formação e capacitação da comunidade. Esse caminhão vai correndo, né? Ao longo dos municípios. Nós fizemos isso em torno de 440 municípios. Nós formamos uma multidão, né? De multiplicadores, de comunidade, muito voltado para a produção, para a seleção, para o aproveitamento dos alimentos e para a adoção de hábitos alimentares mais saudáveis, né? Então, esse foi um outro projeto que a gente desenvolveu. E em função desses projetos ao longo desses anos, desses resultados, e agora mais recentemente com a elaboração desse processo do marco, a gente vem reorganizando, né? Planejando de novo as ações que o MDS vai estar implementando. Muito no sentido do porquê, do como e onde a gente vai estar desenvolvendo. E o marco vai, enfim, oportunizar tudo isso, né? Porque a gente quer desenvolver projetos numa perspectiva nacional, num formato multidisciplinar, transversal, com apoio dos estados e municípios e dos outros setores que estão envolvendo. Muito no sentido da gente ter um resultado mais qualificado no empoderamento das pessoas, né? Na corresponsabilização, na geração de autonomia e no entendimento da alimentação enquanto um direito social, né? Então, esse é o nosso olhar atualmente, né? Das ações que a gente vai estar desenvolvendo. A professora, ela tocou ali num ponto que é a questão do direito social, alimentação adequada, educação. A senhora tinha dito antes que todo mundo se sente um pouco professor, ou médico, ou doutor nessa área da alimentação saudável. Mas a extensão do Brasil por si só já é um dificultador nessa área e também a diversidade cultural que a gente tem no país, né? Como que se poderia, existe uma proposta ou teria uma possibilidade de se garantir esse direito à alimentação adequada, independentemente de toda essa variação que se tem do conceito de segurança alimentar ou de uma alimentação adequada? Bom, na verdade, um dos princípios ou das características da alimentação saudável e adequada é que ela seja a mais própria possível para uma realidade. E essa realidade é a realidade cultural, é a realidade... É a diversidade mesmo. Exatamente. Então, a diversidade é um bem, né? É um fator extremamente positivo e é, na verdade, o que nós estamos perdendo. Se bem utilizado, se bem aplicado, né? Exatamente, exatamente. E a questão do direito humano à alimentação adequada, apesar de quando a gente ouve essa palavra, esse conceito, a gente interpreta imediatamente apenas uma das dimensões do direito, que é, logicamente, as pessoas não passarem fome. As pessoas têm o direito, independente de qualquer fator, de ter acesso ao alimento. Mas existe um outro lado do direito humano à alimentação adequada, que é a questão da qualidade da alimentação. E o importante nisso é que essa qualidade, ela não diz respeito só aos aspectos nutricionais, mas diz respeito a isso que você estava mencionando, que é a questão cultural. Quer dizer, a alimentação, ela tem que ser apropriada do ponto de vista cultural daquela região, daquela comunidade, daquele povo, dependendo do que nós estamos olhando. Ela precisa também ser adequada do ponto de vista ambiental. É importante que a gente também tenha um olhar dos processos de produção desse alimento. Qual é o impacto que isso está tendo? Então, a questão da sustentabilidade, etc. Então, esse saudável, ele vai muito além da saúde e estrito senso. Ele traz todas as dimensões sociais que fazem as pessoas terem acesso físico, acesso financeiro a esse alimento, mas também ao se alimentarem, estarem revalorizando a sua cultura, valorizando e preservando o meio ambiente. Vamos conversar com Ana Corolina Feldenheimer, que é consultora de Coordenação Geral da Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, e com Rosane Nascimento, que é coordenadora técnica do Programa de Alimentação Escolar, PNAE, FNDE, MEC. Bom, conversaremos sobre o marco de referência da educação alimentar e nutricional para as políticas públicas. E você, que nos acompanha, pode enviar suas perguntas, sugestões e dúvidas. Basta ligar para 613-799-5478-5481-5493, ou então mandar o seu e-mail para teleconferencia-mds.gov.br. Bom, do ponto de vista do cenário epidemiológico da população brasileira, implementar ações de educação alimentar e nutricional seriam fundamentais para reverter os problemas atuais relacionados com a questão da má alimentação, como, por exemplo, desnutrição, obesidade, hipertensão, diabetes. Vamos, então, à nossa conversa. Bom, começo com você, Ana Carolina. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a questão desse cenário de hoje, da referência da alimentação, e qual que é a expectativa do Ministério da Saúde em relação a esse novo referencial. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. É muito importante para a gente, na saúde, hoje, esse marco conceitual da educação alimentar e nutricional, um marco de referência para as ações das políticas públicas. No Brasil, hoje, a gente tem um problema muito grande, que é sobre o peso e obesidade em adultos. Um em cada dois adultos no Brasil, hoje, tem o peso acima do que deveria estar, e 15% dos adultos, hoje, são obesos. Isso é uma coisa muito importante de se observar na população. Essa mudança aconteceu nos últimos 30 anos e vem, a cada ano, aumentando um pouquinho mais. Então, a ideia de que é um problema que não é nosso, do Brasil, é uma mentira, e cada dia a mais a gente tem esse problema. Por outro lado, também a gente tem a anemia, a carência de vitamina A, o beriberi, que são carências também ligadas à alimentação, que estão ressurgindo na população, que continuam com alta prevalência, como anemia, que podem ser tratadas com alimentação saudável. Então, o marco, ele vem hoje para poder orientar as ações na saúde, para poder mudar esse perfil epidemiológico, mudar o que a gente come, ajudar a população a ter melhores escolhas nutricionais, escolher alimentos que são mais saudáveis e que ajudem a uma boa saúde, não só na idade que elas estão agora, como na idade futura, prevenindo não só sobrepeso, como obesidade, como carências nutricionais, como anemia, beriberi, vitamina A. A gente observa que a população cada vez mais consome menos alimentos básicos, como arroz, feijão, verduras e legumes, e comem mais alimentos processados, como alimentos prontos, alimentos que demoram 5 minutos para ficarem prontos. Os alimentos, eles não têm as vitaminas necessárias para a dieta e acabam acarretando o consumo excessivo de calorias, o que vem mudando a população. Então, o marco, ele vem para poder ajudar a gente a mudar esse perfil, mudar essa realidade que a gente vive hoje e conseguir ter uma nova realidade daqui para frente. Obrigada, Ana. Rosane, bom, a escola, então, é um espaço fundamental para que essa nova, essa nova ideia, nova não, né? Recuperação dessa ideia de uma alimentação saudável volte à tona. Como que o MEC, como que o FNDE, vem propondo e organizando essas ações de educação alimentar e nutricional e também qual seria a expectativa do MEC em relação a esse novo referencial? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que estão aqui participando desse momento tão importante que é essa ampliação do diálogo, ampliação dos esclarecimentos e buscando a adesão e o entendimento dessa proposta que é realmente louvável do Ministério do Desenvolvimento Social, que é na questão de definir esse marco em relação ao que é efetivamente educação alimentar e nutricional. Então, assim, primeiro dizer que é importante essa definição para que a gente saiba exatamente identificar onde essas ações estão sendo desenvolvidas, de que forma, para que a gente possa caracterizar o que é efetivamente uma ação desse tipo. Bom, como você já introduziu muito bem, nós do FNDE, MEC, nós temos, assim, um ambiente altamente propício a essas práticas de educação alimentar e nutricional. E, com certeza, identificá-las no ambiente escolar, onde a gente lida com, desde o ensino fundamental, creche, pré-escola, até o ensino médio, que já são mais pré-adolescentes, adolescentes, a gente tem, assim, aí uma gama de faixas etárias que podem ser muito bem trabalhadas em relação à educação alimentar e nutricional. Mas, especialmente, as crianças que estão em formação da educação infantil. Como a Carol já antecedeu, esse quadro epidemiológico a que ela se referiu, do crescimento da obesidade, principalmente nas crianças, que já apresentam, assim, uma tendência muito acentuada de apresentar obesidade, a própria hipertensão também já é muito presente, e todas essas doenças relacionadas com a origem de uma má alimentação. E a alimentação escolar, então, por ser uma alimentação em que, todos os dias, naquele ambiente, de forma constante, a criança tem o acesso àquela alimentação, como o direito humano a ter acesso àquela alimentação, ela tem o ambiente escolar, a comunidade escolar, ou seja, diretores, professores, merendeiras, nutricionistas, todas as pessoas envolvidas nesse processo, incluindo também os pais dos alunos, a comunidade de uma forma geral, podem contribuir para essa melhoria desse quadro com ações de educação alimentar e nutricional. Porque a educação alimentar e nutricional, ela não se dá apenas no ambiente escolar. A educação é um processo em que ele se estende para a família, para a comunidade. Então, a forma de repetir atos, repetir conhecimentos no ambiente escolar, pode muito favorecer para que essas noções e esses conhecimentos sejam disseminados pela criança, na família e na comunidade. Então, o que nós temos efetivamente feito para isso? Nós contamos na alimentação escolar, no Programa Nacional de Alimentação Escolar, com centros colaboradores. São instituições ligadas às universidades e a quem nós, nós como parceria, solicitamos os projetos de formação desses entes que fazem a alimentação escolar. Ou seja, há uma formação continuada, permanente, de conselheiros de alimentação escolar, de professores, de diretores e nutricionistas, todas as pessoas que podem estar fomentando essas ações dentro da escola. Então, nós temos oito centros hoje implantados em todo o Brasil. E, num processo de parceria, nós solicitamos a esses centros essa capacitação, até porque, no nível central de coordenação do programa, é impossível chegarmos a esses municípios todos. Então, de forma mais efetiva, nós apostamos na capacitação de quem faz alimentação escolar, incluindo o Conselho de Alimentação Escolar, com sua representação de professores, pais de alunos, alunos, e representantes da sociedade civil local, para que eles possam desenvolver essas ações de uma forma mais consciente, sabendo a importância de que esses conhecimentos sejam mais disseminados possível, porque só dessa forma, a gente entendendo que quanto mais setores, quanto mais pessoas estiverem envolvidas nesse processo, a gente tem mais condições de alcançar um resultado mais positivo, porque esse processo é contínuo, é permanente. E a alimentação escolar dentro do ambiente escolar faz parte de um desses momentos importantes para que a gente possa disseminar essa prática e esses conhecimentos. Então, é tudo em cadeia, o ambiente escolar e a continuação até chegar à comunidade de uma forma geral. Bom, Ana, a gente está falando aqui em relação a exemplos, a processos, a ações que poderiam ser importantes e até essenciais em muitos pontos para garantir essa alimentação segura e nutricional. O Ministério da Saúde define, então, as diretrizes alimentares oficiais da população, como, por exemplo, a questão dos guias alimentares. Qual a importância desses materiais e como eles podem ser utilizados pelos profissionais locais na implementação de educação alimentar e nutricional? O Brasil hoje tem dois guias alimentares, né? Tem um guia que é para o menor de dois anos, que é um guia que vai de zero a dois anos de idade da criança e um guia para a população brasileira como um todo. Por que são dois guias diferentes e qual a importância de cada um deles? Os pequenos, eles têm uma peculiaridade muito grande, que é a questão do alimentamento materno, como é que os alimentos são introduzidos de forma oportuna e correta. Então, é muito importante ter um olhar específico para essa população, onde os hábitos são formados, né? E depois tem o guia que segue para a população como um todo. Os guias, eles são as diretrizes gerais que o país adota para a alimentação saudável. E é importante para poder orientar o profissional da ponta de como ele deve agir e como ele deve atuar, quais são os preceitos de uma alimentação saudável, o que a gente defende. E o guia hoje, ele tem recomendações não só para a comunidade, para as famílias, para o setor produtivo, para os profissionais de saúde que atuam com aquela população e que vão transmitir aquilo no dia a dia, né? Então, a ideia é que a gente consiga capacitar toda a rede também, como a educação tem a sua rede, a saúde também tem a sua rede, que vai desde a atenção básica até a alta complexidade. A ideia é que todo mundo da rede consiga ter noções da alimentação saudável e consiga fazer educação ao longo do percurso do usuário dentro do sistema, né? E o maior desafio é que todo mundo consiga projetar isso no seu dia a dia de trabalho e consiga dar recomendações para a população em geral com o matriciamento do nutricionista. A atenção básica é a atuação principal do guia hoje, né? É o posto de saúde, unidade básica, onde o usuário vai perto da sua casa. Então, o maior desafio hoje é conseguir ter o guia como orientação oficial e consiga ser traduzido na prática cotidiana da população e nisso se faz a educação alimentar e nutricional no dia a dia. O Marco, ele vem para orientar esse trabalho nosso de como é que você tem uma diretriz teórica, né? Que ela é o ideal da população e como é que ela se coloca na prática do dia a dia. Na minha comunidade, onde eu vivo, os meus hábitos. Se eu moro no sul, eu como mais churrasco. Se eu moro no nordeste, eu como mais milho, farinha de mandioca. Então, como é que isso se transforma no dia a dia? Como é que profissional... Como se adequa, né? Como se adequa com o seu conhecimento científico e técnico para poder dizer para a população o que ela pode ter de melhor e como é que ela pode adaptar as recomendações dentro do que é preconizado. E também outro desafio é que a equipe inteira de saúde consiga se empoderar com o tema. Desde a gente comunitária de saúde que vai na casa da família, conhece onde ela mora, sabe que lá não tem onde comprar verduras e legumes, sabe que é muito ruim de comprar carne, mas tem um mercadinho que vende alimentos processados. Até uma comunidade que tenha mais possibilidades, que vive na zona rural, que pode plantar, produzir. Como é que esse agente comunitário volta para a equipe, informa a ela para poder ter uma recomendação que seja condizente com a realidade local e apoiar as ações comunitárias, né? Não só as ações do que há na comunidade, como a saúde articulando com a educação, a ciência social, ações no território e consiga melhorar o padrão de consumo daquela população, conhecendo as famílias de onde ela vive, como elas estão, as escolas da comunidade, os CRAS que estão no território, e articular essa equipe, assim. Então, os guias, eles são referenciar o teórico para poder fazer a prática acontecer da maneira correta, de acordo com o preconizado, né? Poder apoiar a ação do profissional no dia a dia. Bom, Rosane, cabe à escola não só garantir essa oferta de alimento, mas também garantir que chegue até essas crianças, em todos os níveis da educação, a questão da alimentação adequada, dessa alimentação saudável e nutricional. Que ações que o MEC tem desenvolvido nesse aspecto e como que se organizam essas ações em relação aos estados e municípios? Você já deu um exemplo aí da importância da participação por ser uma cadeia, né? Mas que ações que tem essa atividade mais relacionada aos municípios e aos estados? Então, como você falou também no início, Renata, nós realmente entendemos e esse conceito e esse entendimento da alimentação escolar como um direito humano do aluno durante o período escolar, durante o período em que ele permanece na escola. Então, assim, nós temos esse princípio da alimentação escolar como direito humano. E também temos como princípio a questão da alimentação escolar como a segurança alimentar e nutricional. Ou seja, é uma forma de estar garantindo naquele momento do aluno na escola a segurança alimentar e nutricional. E aí, passando pela questão não só do acesso ao alimento, mas também da qualidade, da quantidade, da adequação e da permanência desse alimento para aquela para aquela clientela. Então, assim, diante disso, nós sabemos que o alimento ao chegar a... eu quero dizer criança, porque por muito tempo foi criança com a nova lei e agora é aluno, porque foi até o ensino médio. Então, durante muito tempo, o aluno ele tinha acesso ao alimento, mas não é só uma questão de ofertar aquele alimento naquele momento. Esse alimento ele tem que adquirir um contorno, uma condição mais pedagógica. É fazer com que aquele momento do alimentar, aquele aluno também se transforme numa prática pedagógica. Ou seja, que a merendeira que preparou aquela comida saiba exatamente o porquê que vai ser benéfico. que o profissional nutricionista, caso esteja naquele momento da oferta, ele também possa estar reforçando ações de alimentação, educação alimentar e nutricional. O professor, o diretor, como eu já falei anteriormente, todos têm que estar sabendo que aquilo ali não é só dar um prato de comida ou um copo com algum líquido para a criança. Aquilo ali tem que estar propiciando, contribuindo para aquela criança aprenda a valorizar aquele alimento como um direito dela, para que aquele alimento esteja respeitando o seu hábito alimentar, para que aquele alimento de preferência seja produzido naquela localidade, para que a criança possa reconhecer no alimento a mesma alimentação que sua mãe prepara, que sua tia prepara, que sua família realmente também tem o hábito de consumir. As preparações têm que refletir esse hábito alimentar. Além de tudo, quando a gente, na nossa última legislação, prevê que 30% obrigatórios daquele alimento venha da agricultura familiar, de preferência no local onde é produzido aquele alimento, naquela região, a gente também está fazendo com que o aluno se reconheça, reconheça o alimento que provavelmente o seu pai também faz parte do plantio, também é um mesmo agricultor. E nós temos essas referenciais, esses depoimentos de alguns pais dizendo eu sei o que eu produzo e o que eu produzo é o que o meu filho vai comer na escola. E a criança também poder reconhecer esse alimento que o pai, o possível produtor também faz parte. Então, ou esse alimento adquire essa função pedagógica desse reconhecimento e dessa valorização do que está sendo oferecido ou então ele fica somente uma oferta de alimentos que é o que nós não queremos que permaneça essa imagem da alimentação escolar como sendo uma forma somente de suprir uma necessidade imediata de uma carência ou de uma fome ou de uma carência de alimentos. E o que nós estamos fazendo para não me perder na questão em relação aos estados e municípios? Olha, Renata, nós do FNDE nós temos assim uma governabilidade ou seja assim uma limitação em colocar normas que sejam cumpridas em todas as escolas do nosso país porque a proposta e o plano político-pedagógico de cada escola é construído localmente no município na municipalidade então assim não há um mecanismo em que de um nível central possa se determinar quais os conteúdos que vão ter naquela proposta pedagógica da escola o MEC ele não se propõe a isso respeitando até a própria autonomia e a diversidade desse país imenso que nós temos mas assim a gente está tentando fazer essa interlocução com o próprio MEC para pelo menos recomendações de que as ações de educação alimentar e nutricional elas sejam de alguma forma recomendadas para serem desenvolvidas nos estados e nos municípios eu não quero dizer que as ações hoje não existem elas existem a gente fez uma pesquisa recente no universo da metade das escolas que nós temos 5.565 municípios e nós fizemos uma pesquisa em 2.560 e alguma coisa municípios e nós identificamos que essas ações existem agora elas existem assim um dia o nutricionista foi na escola fazer uma palestra no outro dia ela pregou um cartaz no refeitório o que é preciso é que seja uma continuidade uma coisa sistemática e não tem que partir apenas do nutricionista ele pode até coordenar essas ações mas tem que ter um envolvimento mas tem que ter um envolvimento daquele corpo mesmo assim da escola a comunidade mesmo escolar saber porque aquele cartaz está ali porque a palestra foi feita que objetivo ela tem aonde ela quer chegar então assim esse marco vem muito nessa lógica da gente identificar que essas ações tem que ser sistemáticas programadas com envolvimento a gente está aqui hoje MEC Ministério da Saúde MDS capitaneando essa ação e isso que a gente quer exatamente é que esse exemplo da articulação interministerial possa se refletir no desenvolvimento dessas ações por estados municípios nas mãos mais impões do Brasil afora Obrigada Obrigada demais Rosane Obrigada Ana Carolina Bom a gente vai agora mais um breve intervalo mas a gente volta já já lembrando que você pode participar conosco mandando as suas perguntas sugestões suas dúvidas pelos telefones 613799 5478 5481 5493 ou pelo e-mail tele arroba mds.gov.br a gente volta já já eu vou deixar e-mail oi 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 e-mail